Muito bem, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017, nesta aula, editando as preferências do programa. Preferências do programa, Cid? Sim, todos os programas Adobe, por padrão, você consegue modificar algumas propriedades do programa. Aqui em cima, menu editar, preferências. Aqui eu tenho várias informações, vamos começar pelo modo geral, aqui. Então, nós temos aqui o nosso modo geral, hoje nós temos um padrão aqui de vídeo transition, 25 frames, quando nós colocamos uma transição, essa parte mais para frente, vamos mostrar quando a gente trabalhar com essa parte de transição. Steel Image Default Duration, quando você arrasta uma imagem, uma foto para cá, ó, vendo, ó, botão direito, se eu der botão direito aqui, e dá um speed, ele veio com 5 segundos, ou seja, 4 segundos e 29 frames, 5 segundos, tá? Então, eu posso alterar isso, eu não quero que venha com 5 segundos, eu quero que venha com 3 segundos, por exemplo. Então, nada mais do que você entrar aqui e você colocar 3 segundos, ok? Aqui é a velocidade de transição de um para o outro, você pode modificar isso aqui, mas quando a gente for trabalhar com transição, vou te mostrar, ok? Só que assim, se eu der um ok agora, não é que agora vai dar certo, tipo assim, se você arrastar uma foto para cá, ó, botão direito, Speed Duration, continua com 5 segundos, ok? Continua com 5 segundos, isso aqui, ele vale, agora se você salvar, é você sair do Premiere e você entrar de novo. Então, é o seguinte, vamos continuar lá, editar, preferências, geral. Ótimo, então nós temos aqui essas informações aqui, não me interessa, aqui a aparência, aparência interessantíssima. Se você não gosta desse grafite muito escuro, nós podemos aqui, no brilho, olha só, deixar ele mais claro. Então, tu pode deixar da maneira que você prefira, ó, vendo, ó. Tá, não, eu gosto assim, eu praticamente adoro assim, não gosto de preto, mas eu gosto. Então, tu pode deixar o Default, ele veio no modo padrão, tá? E essa parte aqui de Highlight Colors, ó, é isso aqui, ó, quando tem algum item selecionado, consegue ver ali, ó. Ó, ó, olha só a diferença aqui, ó, tá? Então, tu consegue modificar assim, vendo aqui em cima a diferença, ó, isso aqui é na parte na escrita, e essa aqui é a parte da borda, olha. Então, também, perfeito? Aí nós temos aqui áudio, tá? Áudio aqui, nós não precisamos trabalhar agora. Áudio Hardware. Aqui, ó, nessa parte de áudio, quando a gente for utilizar o microfone pra gravação, ele mostra aqui o microfone Input, Default Input. Ou seja, o microfone de entrada está o microfone Yet, que é o microfone que eu uso para gravação. Autosave. Ah, autosave, aqui eu queria chegar. Lembra que eu te mostrei a receita na parte de salvar projeto, que ele salva automaticamente? Aqui está a cada 15 minutos, ou seja, a cada 15 minutos ele salva sozinho. Você pode diminuir esse tempo para cada 5 minutos, se você deseja segurança, tá? Então, ele mesmo vai salvar. Não é que, tipo assim, que ele vai, não é que ele vai salvar, você não precisa mais salvar, não. Mas ele salva uma cópia, e se você não mandar salvar, e por acaso der algum problema de trancar o seu computador, de dar uma queda de energia, não sei, você consegue recuperar por aquilo que eu te mostrei. E o máximo de projetos que tu pode salvar, então, nesse aqui, são 20. Tá ótimo, tá ótimo, né? Perfeito. Aqui é a parte de captura de vídeo, não nos interessa. Label colors, também não. Media, aqui é um media cache files. Aqui é interessante, tá? E é tão interessante que aqui uma vez por mês ou mais, você pode liberar isso aqui. Se você trabalha bastante tempo com computador, você sabe que, tipo, o próprio navegador de internet, é bom você limpar o histórico de vez em quando, né? Por conta dos arquivos de memória cache, ok? Então, aqui nós temos media cache database. Aqui ele tá dizendo que vai ficar na pasta de instalação dele. Então, você pode limpar, criando, você pode limpar isso aqui, vai tornar o seu Premiere mais rápido, ok? Mas, claro, se você não tiver nenhum projeto em execução no momento, é bom você terminar os seus projetos, certo? Porque ele perde todos os arquivos de preview inteiros. Então, você consegue modificar isso aqui, tá? Você consegue mandar salvar aqui sempre que possível, mas não. E limpar aqui sempre que possível, ok? Questão da memória. Bom, ele tá dizendo o seguinte, olha, eu tenho 16 GB de memória RAM nesse meu computador, não sei quanto você tem aí. Nas primeiras aulas eu te falei até que o ideal seria você ter pelo menos 8 GB de memória, tá? Porque o Premiere, ele exige realmente bastante máquina, bastante máquina. Eu estou aqui no meu Mac, que é um outro computador, fazendo um projetinho de After Effects. E o After Effects da Adobe, ele é muito mais pesado, porque ele tem muitos efeitos e tal. Ele tá desde... fazem duas horas e meia que ele está exportando um arquivo, um projetinho de 30 segundos. Isso que eu tenho um iMac, um baita computador novo. Paguei R$6.500,00 esse computador, ele é muito bom. Mas realmente os programas do Adobe são pesados. Então, você pode modificar isso aqui, olha. Dos 16 GB, eu quero RAM reservada para outras aplicações 5 GB. Ou seja, ele vai utilizar 10 GB para o Adobe Premiere aqui. Então, você consegue destinar, modificar a performance através aqui do seu computador. Aqui ele está dizendo o seguinte, na hora de renderizar, que eu vou te mostrar o que é render ainda. Então, mais para fazer eu te mostrar, eu posso modificar por memória ou pela performance do computador. Beleza, isso aqui por enquanto não me interessa, tá? Show. Então, por enquanto não me interessa aqui. Realmente aqui é questão da aparência e questão do autosave, que por enquanto nos interessa, ok? Mas é para você saber, se você já conhece o Premiere, você sabe que a gente pode modificar muitas coisas aqui dentro, ok? Então, é isso aí. Olha só aquele recurso que eu havia falado para você, das cores. Olha como ficou diferente aqui, ficou bem mais nítido, mais vivo. Eu já não gosto muito assim, porque chama muita atenção. Tira o meu foco daqui, parece que o meu olho fica procurando o tempo inteiro isso aqui, sabe? Para mim, para mim. Por isso que as cores de fundo do Premiere são assim, tá? Antigamente ele era um cinza bem mais clarinho, bem mais clarinho. Eu trabalho há 18 anos já com esse programa, 19 anos, praticamente. 19 anos, verdade. Desde 2000, desde 99 para 2000. Então, eu conheço muito bem o programa e ele adotou esse padrão de vários programas de edição que tem essa configuração aqui, ok? Então, é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial.